Contigo me sinto tão segura Reconfortado E eu prometo viver para sempre contigo Eu me pergunto Como tua mãe te preparo Ai, desse jeito Juro por Deus que me entrego Baby, estás me adoçar Eu não vou te deixar Tenho os meus planos pra te casar Mulher Você está me a matar Matar Mulher Por ti eu vou chorar Chorar Mulher Você está me a matar Matar Mulher Por ti vou me entregar A tua mãe Mulher como tu Eu juro que eu nunca vi Eu juro que eu nunca vi A mais linda do mundo Contigo serei feliz Nós os dois vamos fazer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Todo mundo até vai ver Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Baby, estás me adoçar Eu não vou te deixar Tenho os meus planos pra te casar Mulher Mulher Você está me a matar Matar Mulher Por ti eu vou chorar Chorar Mulher Você está me a matar Matar Mulher Por ti eu vou me entregar Por ti eu vou me entregar A tua mãe Mulher Mulher Você está me a matar Matar Mulher Por ti eu vou chorar Chorar Mulher Você está me a matar Matar Mulher Por ti eu vou me entregar A tua mãe Mulher Você está me a matar Matar Mulher Por ti eu vou chorar Chorar Mulher Mulher Você está me a matar Matar Mulher Mulher Por ti eu vou me entregar A tua mãe Mulher 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 A CIDADE NO BRASIL